Fala com a gente que é a sua Nath e a sua Isa e que a gente veio fazer aqui hoje Hoje nós viemos fazer uma colab muito especial com a Vinci Como você está hoje? Eu estou bem! Você conhece o seu? Tchau, tchau! Você está no Brasil? Sim, eu gosto! Você está emocionado por hoje? Sim, eu estou nervoso Não seja nervoso! Você é legal! Você conhece a música brasileira? Ah... Então, hoje... Hoje... Nós estamos jogando um jogo Ok... Ok... Nós estamos colocando para você ouvir algumas músicas... Algumas músicas brasileiras Ok... E você tem que cantar para nós E você tem que cantar para você ouvir uma música brasileira É... Não, é... É... Certo? É... É... Um... Um... Tem que cantar para você ouvir uma música brasileira Aumenta e dá volume. Eu não entendi o que ele falou. É MPB isso, hein? Você conhece a música? É MPB isso? Eu amo você. Ele fez isso. Você fez isso. Eu preciso do seu desejo. Eu preciso do seu desejo. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele foi bobo. Não, não. Não, não. Nós fomos muito bons. Nós fomos muito bons. Muito bom. Ok. Eu quero. 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 Nossa, eu nunca ia lembrar disso. Gente, que psicopatia com a Anitta. Anitta, tesouro nacional. A gente te ama. A gente te ama. A gente te ama. Eu não entendi o que ele falou. 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 Agora sim. Finalmente. Graças a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É muito difícil. É muito difícil. Não, não. Não, não. Cara, eu conheço isso aqui. Eu decido, qual que é o nome, meu Deus, é da Perla. Perla. As que eu peguei são fáceis. É, eu peguei fáceis também. Eu não achei, não. Tá fozinha. Isso não é correto. Isso não é correto. Casou. Menina, só uma coisa. Na vez ele tá com um pouquinho de dor de garganta. É. Entendeu? Então se ele não estiver gritando... É por causa disso. Ele tá dando o melhor dele, tá gente? Ele é professor. Exatamente. A gente tem que falar muitas vezes. É, exatamente. Bom, bem, bom, bum, bem, Bill. Vamos agora, vamos ao primer momento. Bumba, 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 hey. Bumba, 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 hey. Bumba, bumba, bumba. Bumbumbum. Bum, bumba, bumba, bum,bu. Buu, boo, boo, boo. Boopoo Eu acho que é muito divertido. Isso é um pouquinho divertido, porra! O meu coreano tá ótimo, tá gente? É, a melhor hora é ver! Turuturu aqui dentro! Isso! Isso! Não, quer dizer? Tá dando tudo de alto! Ele tá dando tudo de alto! Ele tá tentando! Não, nessa não, nessa não, já foi, já foi, vai, vai. Ele falou a palavra certinho em português, gente, chocada. Baby Baba Ah, Baby Baba, daquele que ele fez sim, sim, sim. Baby Baba Olha o que perdeu, Baba a criança cresceu. Yeah! Oh my goodness! Tchareta, tchareta, tchareta. Gente, então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Isso é a missação. Thank you so much! Então é isso, gente, se inscreve no canal, e é isso aí, gente. Vai acompanhar o trabalho dele, que é muito legal. A gente vai colocar todas as informações dele aqui embaixo, vocês vão gostar demais, ele é maravilhoso. Se vocês não conhecem, por favor, pelo amor de Deus. Vocês estão perdendo tempo, pelo amor de Deus. Então é isso. Um beijo! Um beijo! Anão! Yeah!